Autoriza o árbitro, o Leandrão deu o primeiro toque na bola, saída do ABC, e olha como é essa saída do ABC, hein? Vamos ver o Igor Leite, conseguiu a finta, bola pro Leandrão, calcanhar pro Marco Júnior, pegado o Leandrão, Marco Júnior segue no lance, o Thiago bateu roupa, vamos ver o Vitor afastado de dentro da área. A gente tá vendo de novo aquela jogada que começa com o calcanhar do Leandrão, o Leandrão é atingido, mas a jogada prossegue, aí o Marco Júnior bate. Bom Ares, cruzamento, pegou do Augusto Silva, o Ares não deixa sair, cruza de novo, o Augusto não corta, o Leandrão gira e bate, com desvinda ele ganha o escanteio. Bola fechadinha, a Vila corta, ó Robinho, ó, contra-ataque pode ser ótimo, hein? Ótimo pro Santa, Robinho lançou, botou na frente, passou Fabinho Alves, abertura, é pro Vitor, invadiu, pintou, passa a direita, a bola do Vitor. O melhor contra-ataque que o Santa conseguiu encaixar nesse primeiro tempo. Belo lance do Fabinho Alves, foi fugindo, esperou o momento certo, o Vitor entrou livre, mas tirou muito do gol pro Rodrigo. O 0x0 persiste, mas vamos lá, pra mais 45 minutos, autoriza o árbitro, saída do Santa. Boa bola do Igor Leite, o Ares vai no fundo, cruzamento, vai dar rebote, Luan dominou, girou, empateu, defesa do Thiago, rebote do Igor, foi travado. E depois do carrinho, o Chagres tirou. Marco Júnior roubou a bola, abriu no fundo pro Igor, cruzamento, vai passar por todo mundo, Igor Leite não pega em cheio. E depois o Augusto Silva dá uma peitada na bola, ela vai pro escanteio. Autorizou, Arthur Rezende, fechado, olha o desvio, Eduardo Brito, e essa bola foi pra fora. Eduardo Brito foi quem tocou. 40 minutos, Arthur Rezende, pé direito, na trave, vai voltar pro Augusto, ela passou a direita e teve desvio. Arthur Rezende na cobrança da falta, ela pega no travessão. Que cobrança, hein? Rodrigo não tinha muito o que fazer não, hein? Bateu rápido o ABC, Vitinho, Vitinho fugiu do carrinho, foi levando, soltou na área pro Matheus Carvalho. Limpou, bateu na rede, pelo lado de fora. Matheus Carvalho, bola assustou, quem tava do outro lado pode até ter se enganado ainda pensando que bateu dentro. É fim de jogo com o Vaias na arena. Zero Santa Cruz, zero pro ABC.